Olá, eu sou Roberta dos Gideões 24 Horas, sou secretária aqui dos Gideões Minis e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse cofrinho missionário e ele é feito de papelão e de fita crepe, então não é muito caro de fazer e espero que vocês gostem. Então vamos lá. Os materiais, vou mostrar agora quais são. A gente vai precisar primeiramente do molde, que a gente vai estar disponibilizando para vocês com todas as partes do cofrinho. Então essa primeira parte é o perfil. Depois temos a parte dorsal, que é da vertebral, da coluna do elefante. Temos a parte interna da tromba e as outras menores partes, que são as patas, as orelhas, o rabo e por aí vai, né? A parte interna das pernas. E o material que você vai precisar. Uma régua, um lápis, uma fita crepe, uma tesoura, um estilete, um pincel e um recipiente com cola branca, que no meu caso já está aqui. Você vai precisar também de tiras de papel, de preferência brancas. Se você quiser usar jornal também, não tem problema. Eu prefiro branca porque quando for pintar, a tinta pega mais fácil. E também o papelão, né? No meu caso, eu já cortei, usei o molde para cortar as partes, né? Com o papelão. Então esse aqui é o dorso, a parte dorsal. Vocês vão perceber que no molde, a parte dorsal, ela está separada em duas partes. Mas é porque a gente não tinha papel grande o suficiente para fazer um só. Então, na hora que for cortar o molde, juntar essa parte com esta, com uma fita crepe mesmo, e botar no papelão e desenhar. Esses são os materiais, né? Agora a gente vai passar para a parte de montagem. Então esse é o dorso, como eu falei. E a gente vai pegar o dorso e o perfil. Aqui eu tenho os dois, né? Como eu falei anteriormente, a gente pegou a parte do dorso aqui, né? Do molde e fez uma peça só. Juntou as duas no molde e fez uma peça só. E pegamos o perfil, né? Fizemos dois, né? Porque é a parte da frente e a parte de trás do elefante, ok? Para fazer a montagem, o doce a gente vai ter que fazer um pouco de, digamos assim, amaciar ele, né? Uma massagenzinha, digamos assim. Para deixar ele um pouco mais flexível. Agora a gente vai pegar o perfil e começar daqui. Tentar encaixar aqui para ver se vai ficar bonitinho, né? Então, tem pessoas que preferem colocar a fita crepe fora, tem outros que preferem colocar dentro. Não tem muita diferença, porque no final você vai cobrir com papel, né? A peça toda. Então você pode fazer do jeito que você achar melhor. Tá bom? Claro que depois a gente pode estar reforçando as áreas, né? Que estiver precisando de mais reforço com a fita crepe. Então, por exemplo, aqui já está mais solta, tá vendo? Aí a gente vai reforçar mais um pouco. Aqui. Pronto. Ele ficou assim, né? Por dentro. Quem fizer por fora, né? Obviamente vai ficar assim, só que para o lado de fora. Na hora que for... Muito cuidado aqui na hora que for colocar o perfil para não inverter a posição, tá? Então, ter certeza de qual é a tromba e qual é a perna posterior dele. Então, para encaixar, eu apoio o perfil um pouco acima do dorso, só para ter um pouco de apoio na hora de colocar a fita. Aí eu venho aqui e começo a colocar por fora o segundo perfil. E é igual ao outro, né? Você vai fazendo o dorso todo. Então, agora nós vamos falar da parte interna do elefantinho, né? Do cofrinho. E a gente vai começar a colocar as patas, né? No molde tem a pata 1 e a pata 2. Eu vou mostrar só aqui como exemplo para vocês. As patas. A tampa da tromba. Aqui. Tá bom? Então, essas são as partes que a gente vai fazer agora. Aí, como vocês podem ver, o molde, ele tem alguns excessos em centímetros. Tanto é que quando você apoia aqui em cima do cofrinho, você vai perceber que tem esse excesso aqui, né? E aqui dos lados. Então, a gente vai pegar a tesoura e vamos cortar um pouco do excesso. Você vai cortando aos poucos. Não corta tudo de uma vez. Porque se ficar faltando papelão, não é bom, né? Então, vai cortando aos poucos. E vai vendo ali se vai encaixar certinho. Então, no meu caso, o excesso estava mais aqui. e aqui. Ainda tem um pouco aqui. Em cima. Então, agora a gente vai pegar a tampa da barriga e a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez com o dorso, né? A gente vai amassar ele um pouco, né? Amassar ele para deixar ele mais maleável. E vamos encaixar ele bem aqui, nessa parte aqui. Essa parte aqui é muito importante reforçar ela porque é a parte onde vão cair as moedas. Então, precisa ser reforçado mesmo com a fita crepe. E ter certeza que ela esteja bem encaixada na hora que for colocar a fita. Agora, a gente vai pegar a parte interna da perna, né? São duas partes. Então, uma vai encaixar aqui e a outra vai encaixar aqui. Essas duas. Agora, a gente vai pegar a parte interna da perna, né? Como eu falei antes. E vamos dobrar um pouquinho aqui, ela, ó. No finalzinho. Fazer tipo uma... Uma bainha, né? Digamos assim. Para ela poder encaixar juntamente com a barriga. E ter uma curvazinha, né? Porque aqui tem uma curva aqui. Pronto. A gente pode pegar e fazer a mesma coisa na outra. Uma bainha aqui. No finalzinho. E passar a fita. Pronto. E aí, vamos depois continuar essa parte aqui da tromba. Essa parte aqui é a parte interna da tromba, ok? E ela vai vir assim no molde. Na hora que você for cortar, esse vai ser o tamanho que ela vai vir no papelão. Só que a gente não consegue encaixar essa parte por ela ser muito dura. Então, a gente vai pegar o papelão aqui. Essa parte do papelão. E vai separando essa parte da outra, né? Da parte ondulada. Então, você vem aqui e vai fazendo assim. Vai separando. Bem devagar. Cuidado para ele não rasgar, né? Pronto. Essa vai ser a parte que a gente vai usar para encaixar aqui. Então, a gente vai virar ela assim, na parte interna. E vai colocando, encaixando ele com os dois dedos para dentro. Aqui dá para ver, tá vendo? Assim. E vai virar ela 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 assim. Vamos lá. E vai virar ela assim. Pronto, aí você vai reforçar à medida que você vê que tá precisando de mais reforço, é isso. Pronto, agora a gente vai pegar as partes do molde das orelhas, né, as orelhas, os olhos e o rabo, por isso que eu falei a dica, né, de anotar certinho pra não ficar perdido na hora. A orelha a gente vai apoiá-la aqui, ó, mais ou menos na metade da primeira pata, assim. Agora a gente vem com o olho, o olho você vai virar ele assim, encaixar ele aqui, ó, pertinho da tromba. Para o rabo, a gente vira o cofrinho assim. E vai só botar o rabinho aqui, ó, botar uma fita em cima. O rabo eu já coloco, eu gosto de cobrir ele já com a fita crepe, porque aí a tinta já pega mais rápido depois. Não vai precisar colocar papel nele, a fita crepe já vai ajudar a gente a adiantar isso aí. Prontinho. Então, agora a gente vai passar na parte, para a parte de colar o papel. Aqui, como eu falei, eu já cortei ele em tiras, né, papel A4, branco mesmo. Nessa grossura aqui, mais ou menos, tá? Agora a gente vai pegar o pincel, vamos molhar na cola branca e vamos passar a cola em cima do cofrinho, né, no papelão. Seja bem generosa na quantidade de cola, então não tenha medo de botar bastante. Eu não aconselho botar água na cola, porque o papelão vai ficar mole se botar água. Então isso aqui é pura cola branca, não tem água, não tem nada, não tem misturinha de nenhum tipo, só cola mesmo. Aí tá, passou. Pegou, pegou aqui o pedaço de papel, pressiona um pouco, né, levemente, tá bom? Pressiona e vai colocar mais um extrato, uma camada de cola por cima. Então, como eu falei, seja generosa na quantidade de cola que for botar, pra que o papel não solte, né, na hora que você for pintar, você não tenha papel solto. Aí vamos fazer a mesma coisa, mais uma camada, né, de papel. E uma dica também com relação às orelhas, quando for colocar o papel, é de fazer o formato da orelha mesmo com o papel, pra que na hora que você for colar, você já tenha o formato certinho da orelha. Aí você passa mais uma camada de cola em cima. Cuidado também nos ângulos aqui, né, os lados do papel que eles costumam soltar, então tem que caprichar mesmo com a cola. Ok. Vamos fazer o último extrato aqui pra cobrir a fita crepe. Então, vai fazer isso por todo o elefantinho, cobrindo ele todinho de papel. Ok. E deixar uma camada só de papel e cola, e deixar secar completamente, caso você queira fazer mais uma camada e deixar secar completamente. Então, como eu falei da orelha aqui, vocês podem encostar o papel aqui, e ir cortando, né, desenhando com um lápis o formato da orelha, pra você poder encaixar diretamente na hora que for colar. Então, pessoal, cobrimos o elefantinho todinho, né, com papel, as tiras de papel, brancas com cola, sem misturinha nem nada. Aí, como vocês podem ver, ele tá todo coberto. Ok. Aqui tá o rabizinho dele, o rabo com a fita crepe. Aqui, as orelhas, né, agora eu vou mostrar pra vocês, é, eu aconselho fazer o furinho das moedas, agora, nesse momento, assim que a peça estiver seca totalmente, né, com a primeira camada de papel, é, fazer o furo aqui. Aqui, eu, o que que eu faço, né, eu costumo colocar uma moeda aqui, assim, dentro, pra ver, pra testar se vai entrar. Nesse caso, não tá entrando, né. Então, o que que eu vou fazer, eu vou pegar o estilete e vou afastando, assim, ó, puxando pra frente o estilete, tá. Porque se eu cortar muito, é, eu posso perder o controle, né, e acabar cortando o elefante todo. Então, é, inserindo o estilete, assim, e puxando pra frente, fica mais fácil. Ok. Aí, agora, a gente vai testar com a moeda, ver se... Vou testar não de novo. Pronto. Certinho. Ok, então, pra pintura, né, você vai... Eu usei tinta guache, é, pra pintar. Eu passei a primeira camada de amarelo, que foi a cor que eu queria que o elefantinho tivesse. Então, eu pintei ele todo de amarelo primeiro, deixei secar a primeira camada dele. Aqui dá pra ver, ó, ele é todo amarelo. Aqui dentro também. Todinho amarelinho. Deixei secar a primeira camada, esperei. E depois passei mais uma camada de amarelo, pra ficar bem mais reforçado, né, um amarelo bem mais intenso. É, depois disso, o que que eu fiz? Pra fazer esses círculos, eu peguei um copo de vidro e coloquei aqui, assim, em cima e fiz os desenhos com lápis dos círculos. E depois eu pintei ele com azul claro. Pra fazer esses pontinhos internos, eu usei um cotonete. Então, eu separei a cor azul marinho, pra dar um contraste. E eu usei o cotonete pra fazer os pontinhos. Claro que eu troquei de cotonete, à medida que você for trocar de cor, você troca de cotonete. Porque senão, as cores vão misturando e não fica legal. Com relação aos olhos, o que que eu fiz? Vocês viram, né, na hora que a gente colocou o olho, a gente colocou fita crepe, né, tipo em formato de cruz. Então, ele fica com um pequeno relevo, assim. Dá pra você ver onde é que tá o olho. O que que eu fiz? Eu pintei o olho diretamente. Se você quiser usar um botão ou uma pedrinha, também pode ser. Ou se você quiser recortar com papel mesmo o formato e depois pintar o preto, com tinta preta mesmo. E colar no relevo, também dá certo. Esses pontinhos aqui, eu usei a ponta do pincel. Pra fazer, eles são pontinhos menores, né, que esses aqui, dá pra ver, ó. Esses são maiores e esses aqui são menores. Eu usei, principalmente nessa parte aqui, ó. Porque a nossa mão, com o cotonete, ela não entrava. Então, eu usei o final do pincel. Eu fui colocando a tinta e fui fazendo assim. Nessa parte, principalmente, também, que o dedo, né, a nossa mão não encaixa lá. Aí eu fiz assim. Aí, claro que cada um também pode fazer outros formatos. Pode fazer triângulos, retângulos. Pode usar tinta acrílica, se quiser. Pode usar papel colorido, também. Se quiser fazer, usar papéis coloridos e for colando, igual mosaico, também. Funciona. Caso você não tenha tinta, né. E é isso. Aí você pode soltar sua criatividade nesse sentido. Pra nós, o tema era África e Ásia. Então, essas são as cores e as formas que eles mais usam nas roupas típicas deles, né. Mas você fica a seu critério, como você quiser pintar e desenhar. E aí, pessoal. Então, chegamos ao final do vídeo, né, do tutorial do cofrinho, né, da África, missionário, 24 horas. E espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham dúvidas, podem colocar aí nos comentários. A gente vai estar olhando cada um deles. E só pra vocês também estarem tranquilos, nós vamos estar disponibilizando o molde, né, que eu usei nesse vídeo pra vocês. Tá bom? Vai estar em PDF e aí na caixinha ali de descrição do vídeo. Tá bom? Deus abençoe.